Fala manos, beleza? Hoje estamos aí na nossa série de mods do BNG Drive. Galera, é o seguinte, carreira GT3, pois é. Estamos com os mods da Porsche hoje aqui. Errei galera, e esse mod da Porsche promete, hein? Eu acho que é bom. Bom, vamos parar de enrolar e vamos começar a avaliar, né? O desenho da Porsche aqui tá bem feito, tá bem estruturado. Deixa eu já mexer aqui pra ver se ele mexe no aerofole. Não, ele não mexe no aerofole. Ok, fazer o que, né? Por fora tá bem estruturado o carro, vamos dar uma olhada. Farol de luz baixa normal e luz alta tudo igual, não muda em nada. Tudo bem, vamos olhar por dentro. Porsche zona bem bonita, né? Volante consciente, tem as borboletas ali atrás, dá pra ver ali no painel quando passa, ó. Tá? Bem bacana. Legal. Vamos ver como é que fica de luz. Acesa o farol, né? No caso. Ilumina bacana, não nos incomoda. Olha, tem o Santo Antônio atrás pelo menos, né? Uhum. Bem bacana, tá? Agora, muito importante, vamos ver as variáveis do carro. Galera, tem uma pancada de variáveis desse carro, tá? Muitas variáveis, muitas. Não vou conseguir testar todas, né? Porque, assim, é variável que não acaba mais, tá? Se todos mudam alguma coisa, eu não sei. Mas eu sei que de estética muda, né? Uma mais bonita que a outra, tá? Nós estamos usando, cadê? Essa daqui, GT3, automática. Nós temos aqui os modelos manuais, pelo visto, né? Mas o que eu pretendo testar? A GT3, a Turbo, né? A White Turbo. E nós temos a carreira Sally também, que eu acho bem bacana, né? Essa daqui eu também não faço ideia do que é. Assim, ó, mano, tem uma pancada da Porsche pra testar, tá? Uma pancada. Não vou conseguir testar todas elas, porque, como eu disse, são muitas variáveis. Mas vamos começar, então, na nossa GT3, que é muito bacana, muito bonita. Bom, vamos ver o barulho do motor. Ó, barulhão bem condizente com o da Porsche mesmo. Nossa! Dá uns pipocos no cano, mas não é o que eu esperava. Eu esperava fogo, tá? Bom, vamos dar uma brincada, né? Vamos botar no manual aqui, por boleta. Vamos dar aquela brincadinha nessa pista que a gente brincou com a Panamera e com o 370Z. Bom, é de se esperar, né? A Porsche vem fazendo bem a curva aqui. Não tinha como fazer mal, né? Afinal de contas, é uma Porsche. Alta performance, alta velocidade. E, ó, já vou avisar pra vocês que, cara... Eu já aprovei o mod, tá? Muito bom o mod. Muito bom mesmo. Pra mim, tá aprovadíssimo. Olha! Me arrebentei já, hein? Show de bola. Pra mim, ele já tá aprovado por... Cara, por um motivo de ter várias variáveis do carro. É, isso é muito bom. Quando você tem todas as variáveis, assim, do carro... Cara, é sensacional. Quer dizer que o troço foi bem feito. Olha só por dentro, mostrando o mapa ali. Opa! Eu soltei aonde? Caraca, eu não vi nada. O que é isso aqui? Isso é uma pista pra drift? É isso mesmo? Cara, é uma pista pra drift, velho. Ah, eu não sabia que tinha isso. Da hora. Bom, vamos ver qual é a velocidade que a gente consegue pegar nela. Vamos testar. Testar é bom, né? Vamos ver se a gente acha aquelas curvas de alta performance. Lá tá em uma, ó. Mas eu acho... Nossa! Segura! Ai, pariridade. Arrebentei. Ela não é tão fácil de controlar, não, hein? Eu vou deixar no esporte automático dela. E vamos... Começar a entrar na brincadeira, então. Vamos lá, vamos testar ela aqui. Mas eu acho que, cara... Ela vai dar uns 300, no máximo 320 essa daqui. Porque ela não tem turbo, ela não tem nada. Ela é original, né? Tá certo porque é original, já é pra vir com turbo, tá? Mas... Ó, ó, ó. A Porsche vem se perdendo fácil. A Porsche se perde fácil. Aí, vou bater. Nossa! É. É. Ela se perde fácil, tá? Em linha reta e alta velocidade. É um ponto negativo. Não pro mod, tá? Repetindo, pro mod eu já avaliei, já gostei. Nota 10 pro mod. Vamos trocar agora por uma outra. Substituir pela turbo S, tá? Ou seja, essa daqui é uma brabona. Uma braba das braba. Olha isso. Essa daqui é... Não é brincadeira. Olha, levanta aerofole. Legal, legal. O carro quando levanta aerofole... Show de bola. Bem feitinho também. Muito bacana. Desliguei tudo. Tá 100% manual aqui, né? Os controles, né? Vou botar a marcha também pro manual. Tem a sétima, mas eu não vou passar a sétima. Vamos entrar na curva. Galera, 297 já. Que que é isso? Firme? Ela é firme? Olha só. 0.7 de pressão só. Ahá! E o turbo danificando. Opa! Essas curvas aqui são de alta, hein? E... E... Vou tentar corrigir. Levanta o aerofole quando eu piso no freio. Vocês viram? Uh! Ah, quebrei a Porsche. É, quebrei ela. Mas vocês viram aquelas curvas ali? Aquelas curvas são novidades. Eu não... Eu não sabia dessas curvas assim, rápidas. Vamos dar uma boa olhada. Olha o aerofole mexendo de novo. Vamos tentar entrar nessas curvas aqui. Vamos ver se vai ser do jeito que eu tô imaginando. Curvas rápidas. Eu acho que vai. É, ó. Curvas bem próximas uma da outra. Então tem que fazer a saída bem feita aqui pra não dar ruim. Ó. Já entrei na outra aqui. Vamos lá. Aqui não tem... Ali tem, ó. Vem dando umas leves, contucada no freio. Ela corrige bem o freio. Lá. A correção dela é ótima. Pois é. Essa Porsche aqui é sensacional, hein? Olha aí. Vamos entrar aqui. Opa. O volante quis jogar. Ela deu uns cutucos aqui. Vou agora sim tirar o pé. Entrei. Entrei no túnel. Caramba. É, galera. A Porsche é boa mesmo, hein? Não tenho o que falar do carro. Opa. Opa. Dancei. Dancei nada. Vambora. Não sei o que estragou e não quero nem saber. Vamos lá. Entrei de novo. Tô com o escapamento solto. Vou forçar ela a embalar. É aquelas curvas rápidas. Olhei, 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 olhei. E vamos que vamos, hein? Deixa eu ver como é que tá a situação. Ah, nem tá quebrada. Bora lá, velho. E aí, agora eu emendei com tudo. Nossa senhora. É agora de se esperar, né? Dancei. Beleza. Vamos testar a próxima? Bem, manos. Essa daqui promete ser mais braba que a outra ainda. Vamos dar uma brincada pra ver qual é a queda desse bicho aqui. Botei no modo esporte já. Ela é fixa, ela usa um body kit bem bacana. Esse farolzão ali aceso. Acendeu os outros. Cara, ela é da mesma coisa que a outra. Não percebi diferença na velocidade, não. Mas assim... Ela é mais bonita. Ó, estragou também. Tá chegando na velocidade final dela. Ó, segura bem freio, hein? Segurou bastante o freio. Vamos fazer um testinho diferente? Será que ela sobe aqui? Eu vou na calma pra não bater o para-choque. Aqui, ó. Ó lá. Tracionado nas quatro, galera. É, tracionadinha nas quatro. Pera aí, deixa eu desligar o controle de tração. Mas ela é tracionada nas quatro, hein? Aí, agora ela vai. Quer ver? Vamos entrar de lado aqui, ó. Ó, tracionado nas quatro, ela sobe. Ih, tô nem com a frente já. Ela pode ser até tracionada nas quatro, mas sem bloqueio diferencial... Fica difícil. É. Fica complicado sem bloqueio diferencial, mas beleza. Bom. Galera, modzinho muito bom, mas eu ainda vou testar mais uma dela. Turbo S Anti-Crowry. Não sei o que significa, tá? Ah, olha só. Tem dois... módulos aqui que alteram completamente o nosso aerofólio. Um é esse aqui e o outro aqui que é mais baixinho, ó. Interessante. Interessante, interessante. Ok. Vamos deixar com tudo desligado, como de sempre. E vamos brincar com ela pra ver a velocidade que ela vai dar. Já vem com tudo tracionado nas quatro também. É um brinquedo, gente, grande, rapaziada. Nossa, e anda mais mesmo. 0.7 de pressão e tá subindo. Vá. E ela vem, hein? Vai dar nos 300 já. Bateu 300. Danificou um pouco ali a nossa turbina, nosso motor, mas não dá nada, ó. Ó. Subiu o aerofólio na hora que pisou no freio. Isso é bom. Isso mostra que o carro é interativo, né? De acordo com que freia. Ah, não tá fazendo curva, hein. Nossa senhora. Um de curva freando. Um de curva freando. Vou entrar naquela curva lá. Vamos entrar com tudo. Galera, se der pra botar um nitro nesse carro aqui, vai ficar mais animal ainda, tá ligado? Muito mais animal. Olha só. Vamos ver se eu não consigo botar um nitro ou aumentar a capacidade do turbo pra mais de um quilo. Eu vou fazer esse experimento. Vamos ver se eu consigo mexer nisso. Pô, mano, se eu conseguir dar uma mexida básica no carro, tá? Ele não me deixou botar nitro como eu queria. Mas vamos ver agora o que esse cara vai poder fazer, né? Agora eu acho que o bicho vai ficar tenso. Ok. Vamos lá. Vai pro parir, Dati. Já sai me perdendo. Vamos de novo. Eita. Calma aí, filho. Calma aí que o bicho pegou. Tá vindo 1.1 de pressão agora. 1.3. 1.3. Vai. É, com 1.3 já... Nossa senhora. Já danificou o carro. Aí, alinhei. Vai. Que isso, hein? Olha lá. 360. Droga. Que? Cara, que absurdo, velho. Isso foi um absurdo, na real. Ih, tô dentro da parede. Ih, recentei o carro dentro da parede, galera. Que vacilo. Pera aí. Pronto. Vamos fazer um teste de água no carro aqui. Né? Eu sei que ele tá mais forte que o normal. Mas vai ser um testezinho bacana. Eu nunca fiz esse teste aqui. E acho que vai ser... Diferente. Eu vou botar... Ligar os controles dele. Pra gente poder controlar bem ele. Ah, e mesmo assim ele quer sair com os controles ativados, ó. É. Esse carro aqui é nervoso, hein. Eu vou deixar no esporte normal aqui, né? E vamos acelerar esse carro na direção lá. Olha aí. Vou entrar na água com tudo. Opa. Ele não suportou, hein. Não suportou a água. Olha só. Queimou o motor. Pois é. Bom, manos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa o likezão. Assinem as notificações. Valeu. E até o próximo.